Eu vou te gostar, mas que seja bem da vontade de Deus Se ele quiser, então não me conta como onde, como eu vou Quero seu coração E eu faço tudo pra chamar sua atenção De vez em quando eu meto os pés pelas mãos E pulo, seco, uso e um ligado O outro apaixonado quer tirar de mim sua atenção O coração apaixonado é pelo Somizou teu nome e derretou tudo O teu chave, o teu olhar Tua palavra me fez delirar Tanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era a pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Só entrando com esse romance Titulou, mas eu não consegui O que eu sofrer vou pensar em você E assim querer Você não sai da minha cabeça Mas eu só vivo acordado a sonhar Imaginar Nós dois às vezes pensemos Sonho impossível, uma ilusão terrível O que será que o jovem de todo o meu orar Que as portas do seu coração Se a brisa eu te troca estar Mas que seja bem da vontade de me